Música 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 E foi Condenado a morte Mas ele era forte Não se acobardou Sofrendo Subiu ao calvário Foi crucificado Então expirou E quando Completou três dias Com poder e glória Ele ressuscitou Música Uma voz me disse Lá do céu Cante 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 Para mim Ore Ore Uma vez mais Segue 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 Após mim Venha ser Fiel Até a morte Que serei Contigo Até o fim Breve Estarás Ali no céu E terás Uma corola Preparada Para ti Breve Estarás Ali no céu E terás Uma corola Preparada Para ti Uma voz Uma voz Me disse Lá do céu Cante 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 Para mim Ore 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 Uma vez Mais Segue 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 Após mim Venha ser Fiel Até a morte E serei Contigo Até o fim Breve Estarás Ali no céu E terás Uma corola Preparada Para ti Breve Estarás Ali no céu E terás Uma corola Preparada Para ti E terás Uma corola E terás Uma corola Eu vou andando por caminhos São difíceis Mas levam aos céus Eu nunca estou sozinho Pois comigo está Deus Deus é fiel Comigo sempre estará Deus é fiel E nunca Ele pode orar Estou cercado E de meios De procura Me tragar Mas eu não vou Por perigo Porque Deus Vai me ajudar Deus é fiel Comigo sempre estará Deus é fiel E nunca Ele falhará Amor 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 Diz a Bíblia do Novo Testamento 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 eu todavia, caindo ou me levantando, chorando ou sorrindo, padecendo ou tendo aflições, eu quero gritar bem alto para que todo mundo me ouça, que Deus existe e que Ele é real, e que este mundo está sobre as suas mãos, oh Deus, dê paz à humanidade, dê paz aos homens que te acreditam, e dê paz aos homens que não te acreditam, oh Deus, dê paz à humanidade, dê paz à humanidade, shalom, shalom, shalom. Amém. 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 Que vive no meu coração Eu sei que não mereço Tanto amor assim Por isso eu te amo E te louco Porque amas a mim Teu é infinito O seu amor jamais tem fim Mandou o seu filho Pra sofrer e morrer por mim Deus é refúgio Para todos que a ele vem É fortaleza Pelos séculos, dos séculos, amém Eu sei que não mereço Tanto amor assim Por isso eu te amo E te louco Porque amas a mim Amém 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 O que é isso?